Precisamos da sua ajuda. Você sabia que mais de 5 milhões de brasileiros não têm o que comer? Mesmo o Brasil sendo um dos maiores fornecedores mundiais de alimentos, se mais pessoas entendessem o sentido do amor de Deus, tantas outras não teriam fome e não sofreriam tanto. Pois elas têm fome não pela falta do alimento, e sim pela falta de caridade e amor ao próximo de muitos de nós. E você? O que tem feito para ajudar essas pessoas? Torne-se hoje um patrocinador mensal dos projetos da Missão Guadalupe. A sua contribuição mês a mês é muito importante, pois com ela continuaremos levando aos mais necessitados muito mais que apenas alimentos, agasalhos, fraldas e remédios. Continuaremos plantando sementes de esperança do amor de Deus pelas mãos de Nossa Senhora de Guadalupe. Seja você também um benfeitor mensalista doando qualquer valor. Sua ajuda é de extrema importância.